Olá pessoal, hoje é domingo 18 de agosto de 2024, um dia que vai ficar marcado aí para a história da televisão brasileira via satélite. Hoje é o dia do desligamento do sinal analógico de uma das principais emissoras de televisão do Brasil, que é a TV Globo. Não só a Globo, como também o SBT. Vai ser desligado hoje, 18 de agosto de 2024. Canais do sistema analógico das parabólicas, que por muitos anos ficaram aí servindo todos os brasileiros, levando entretenimento através das antigas antenas parabólicas da banda C. Então vamos estar falando um pouquinho do vídeo de hoje. Já convido a todos vocês a participarem de uma live no canal da Vivências. Vai ser dia 27 de agosto no canal da Vivências. Eu vou estar presente juntamente com o pessoal do Sebrae e também da Vivências. Vai ser mais um treinamento técnico do Sebrae, que todos os meses está tendo esse treinamento técnico. Você pode já garantir o certificado através do WhatsApp 412-141-3017 para receber o seu certificado de participação e também vai ter sorteio de prêmios no dia da live do Sebrae, 27 de agosto. Anote aí. Muito em breve estaremos falando mais sobre esse treinamento técnico. Eu também vou estar presente nessa live do dia 27 de agosto. Bom pessoal, hoje é dia 18 de agosto de 2024. um domingo, né? E o sinal da Globo e do SBT vai ser desligado da banda C analógica, ok? Da banda C digital, nada muda por enquanto, gente. Sempre tem falado aqui no nosso canal sobre desligamento das parabólicas e agora já é uma realidade. Se você ainda usa a antena parabólica analógica, não está entendendo por que os canais estão sumindo da sua televisão aí. Na realidade, a banda C analógica está migrando para a banda KU e são essas antenas menores como essa aqui atrás da vivência que vocês estão vendo. Então agora a nova parabólica dos canais abertos é dessa daqui. É na nova parabólica banda KU. Isso para escapar da interferência do 5G, da telefonia do 5G que está sendo usada nas mesmas frequências baixas aí da banda C, ok? Para quem usa as antenas banda C digital, pessoal que tem os receptores SAC HD regional dos antigos aí que estão funcionando normalmente, por enquanto nada muda. A não ser que instale o 5G, a telefonia 5G na sua região. Aí até mesmo a banda C digital vai dar interferência, não vai ter como você assistir. Aí também você vai ter que migrar pela banda KU. Se você tem antena parabólica analógica e não quer se desfazer dela e às vezes quer comprar um receptor SAC HD regional para poder usar na sua TV aí, provavelmente você não vai conseguir cadastrar. Os receptores novos dificilmente conseguem cadastrar aí na SAC HD regional da banda C. Alguns conseguem aí fazendo o cadastramento primeiro na banda KU e depois ligando na banda C, mas aí é muito complicado. Eu sou uma pessoa que entende mesmo para fazer isso. Os que estão funcionando são os receptores mais antigos, então esses continuam normalmente, a não ser, como eu falei antes, que venha ter o 5G. Aí vai dar interferência. Aí o jeito é vocês usarem a banda KU, que é da nova parabólica. Para você que é de família de baixa renda, você é cadastrado no CAD único e você possui uma antena parabólica analógica e o outro mesmo digital em funcionamento, você tem direito a receber o kit gratuitamente. É só você entrar no site do Siga Antenado para maiores informações. E mesmo as emissoras de TV, como vocês devem estar percebendo, já estão com vários anúncios aí sobre o Siga Antenado para as famílias de baixa renda que têm direito a receber gratuitamente esse kit de antena, de receptor e também da instalação. Mas lembrando, é necessário você ter os requisitos de ser do CAD único e possuir a antena parabólica banda C em funcionamento. Tanto analógica como a digital. Se você for CAD único e tiver antena, você vai receber o kit gratuitamente instalado aí na sua casa, ok? pelo Siga Antenado. Se você é do Siga Antenado, mas não tem antena, não adianta você se cadastrar, porque o técnico vai chegar lá e vai ver que você não tem antena e ele vai voltar para trás. Então não adianta, você tem que ter antena em funcionamento, banda C, digital ou analógica e fazer parte do sistema CAD único. Por muitos anos, a banda C analógica, não só analógica como também a digital, em todo o Brasil, teve canais abertos aí, né? Vários canais abertos aí, muitos usufruíram desse entretenimento e agora chegou a hora dessa migração da banda C para a banda K1. Então hoje é o desligamento oficial das antenas parabólicas, não todos os canais, né? Aqui vai ficar alguns canais, inclusive no próximo mês a TV Novo Tempo também vai ser desligada do sistema analógico, beleza? Hoje, 18 de agosto, o Globo e a SBT estão saindo da parabólica analógica. No mês que vem, setembro, TV Novo Tempo. E aí vai ficar uns 3 ou 4 canais aí, já nem vai compensar mais ter mais uma parabólica analógica. Com certeza, as poucas emissoras que vão ficar saindo o Globo, a SBT e a TV Novo Tempo, elas vão desligar também. Até final do ano, creio que não tenha mais as parabólicas analógicas, sinal delas no Brasil, beleza? É o vídeo só para bater esse papo com vocês, a gente não poderia deixar de fazer esse vídeo nesse dia tão histórico, que é o dia do desligamento da Globo e da SBT nas parabólicas analógicas. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para todos vocês. Quem chegou agora no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para continuar recebendo todos os nossos vídeos. Segue nós também no Instagram, na Aldo Lissati, está passando aí embaixo. Segue também a Vivências nas redes sociais e também se inscreva no nosso outro canal, que é o Panol Parabólica e algo mais. Detalhe, pessoal, tenho outro convite para vocês também. Dia 4 de setembro, vamos estar em Dourados novamente, hein? É o segundo Vivências Day de Dourados. 4 de setembro, no horário das 9 às 11 horas. Depois eu vou estar fazendo mais um vídeo mais detalhado, no endereço certinho. Mas já está confirmado aí, 4 de setembro, o pessoal da Grande Dourados aí, os antenistas já se preparam aí, que eles estaremos chegando aí com todos vocês para o segundo Vivências Day de Dourados, que vai ser maior do que o primeiro, hein? Você é nosso convidado super especial. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.